O nome todo, Francisco Libório Feitosa Filho, mas vulgo Chico Fim de Noite, me chamam também de Chico Fim de Noite. Eu nasci no Rio de Janeiro, na rua do Riachuelo, no meio, ali já na pesada. Bom, eu tenho lembrança do meu pai e da minha mãe, claro, com todo respeito e carinho. Meu pai era um policial e eu vivia, depois dos estudos, pegava um violozinho furreca que ele me deu e ficava nas tardes de Jacarepaguá tocando um pouquinho, aprendendo eu sozinho e fiz... É, eu morei em Jacarepaguá. Morei oito anos em Jacarepaguá. Depois foi que eu me mudei para a Zona Sul. Ah, eu tinha pura invenção, eu não tinha, não tive professor no início. Depois eu conheci um amigo que me levou à casa de Jacó do Bandolim. Isso nos anos 50, 54, 50 e pouco. E eu tinha mania de cantar, eu era cruner. Depois passei até a cantar nas serestas, nas festinhas que haviam lá em Jacarepaguá. Aquele cheiro, cantava aquelas músicas da época. Por exemplo, músicas do Dick Farni e do Lúcio Alves. Música do Orlando Correio, eu me lembro até hoje. Deu uma hora, deu duas horas. É, é Wilson Batista, exatamente. E aí o meu envolvimento com a música mesmo só chegou depois da amizade com o Ronaldo Bosco. Eu, em 55, eu conheci o Ronaldo e daí fizemos uma grande amizade. Passamos a frequentar alguns lugares juntos. E entre esses lugares foi a casa do Vinícius de Moraes, que tinha acabado de chegar da França. E ele trazia na bagagem a peça Orfeu da Conceição. E foi realmente, eu acredito até que aquele momento, não que tenha surgido o movimento da Bossa Nova, mas o interesse de se fazer música, tanto o Ronaldo quanto eu, naquela ocasião, naquele setor, vamos chamar, da Bossa Nova, da vertente da Bossa Nova. Depois disso, veio a amizade com o Menescal, veio a amizade com o Lula Freire, a amizade com o Marcos Vasconcelos, enfim. Bom, o Chico Fim de Noite e o apelido me foi dado pelo Menescal. Eu tinha acabado de fazer o Fim de Noite com o Ronaldo, e um dia na casa da Nara Leão, a Nara morava ainda na Avenida Copacabana, não era nem na Avenida Atlântica. E tinha uma reuniãozinha que foi feita exatamente para nos apresentar ao Ronaldo, a mim e a um companheiro que tocava violão chamado Elton Borges. E aí quando nós chegamos, o Menescal falou, esse daí é que é o Chico do Fim de Noite. Aí o apelido ficou naquela noite, naquele momento foi que ficou o apelido de Chico Fim de Noite, que muita gente pensa que eu fico até as altas, ficava até as altas, e na verdade eu nunca fui de ficar, a não ser na época do Beco, né? Mas o apelido foi por causa do Fim de Noite e foi o Menescal que me deu. Fim de Noite eu fiz primeiro, eu fiz com o Ronaldo, e alguns anos depois eu fiz uma introdução. Vou mostrar para você. Somos finalmente dois amores Que se uniram num caminho E em cada dia Somos sozinhos Tenho a natureza a me esperar E nova luz em meu caminho E toda noite pra ficar Sozinho É fim de noite É fim de noite Nossa estrela foi embora Seu olhar me diz agora Que eu vai embora também Que eu vai embora também No fim de noite Nossas mãos se separaram Nossos cubos se trocaram Nunca mais eu vi você Nunca mais eu vi você E em cada dia Toda noite Eu sofri Numa estrela da manhã Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi E em cada dia E em cada dia Toda noite eu sofri Eu me perdi Numa estrela da manhã Eu me perdi Eu me perdi Durval Ferreira Durval Ferreira Durval Inácio Ferreira Eu nasci em uma No subúrbio do Rio Que me alegra muito Em 1940 Eu me lembro daquele subúrbio carioca Que é um Uma Eu lembro de uma Da rua Das ruas Da brincadeira De pegar balão Correr atrás de pipa Tocar E ficar olhando as pessoas Tocarem violão Aqueles regionais Eu gostava muito Namorada? É A gente já tinha As paqueras Não tinha esse termo ainda Mas a gente já paquerava Um pouquinho Olho de gato Eu chamava de olho de gato Olho azul Minha mãe tocava bandolim E foram as primeiras Influências Vamos dizer Musicais que eu tive E depois o irmão também tocava violão Eu comecei a prender uns acordes Lá menor Dó maior Aí eu descobri o Lá com sétima Aí foi uma alegria danada Eu tocava aquelas músicas Custódio Mesquita Música de Seresta Seresta Era uma coisa maravilhosa E a gente ficava Ouvindo E prestando atenção Um dia eu aprendi uma do Noel Já está adaptada aqui Com a harmonia de hoje Que a gente já toca Feito a harmonia Antes dele Quem Nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba E faz dançar os galhos Do avoreto faz a lua Nascer mais cedo Nascer mais cedo Nascer mais cedo Tchau Que nem Tchau Não Tem um Tchau